Oi, meu nome é Emily Elizabeth e esse é o Clifford, meu gigante com vermelho Clifford precisava de alguém e meu Emily apareceu Seu amor foi tão grande por ele, Clifford cresceu Ele é o amigo ideal pra você, é banheiro de sempre Conte com ele, liga seu nome, todos vão conhecê-lo Ele é o meu gigante, cãozinho vermelho A família teve então de mudar, numa ilha foram todos morar Pra recebê-los numa festa vivante, com os amigos muita gente contente Ele é o leão, é um bom companheiro Ele é o Clifford, o gigante com vermelho E aí